O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para discutir protocolos para a retomada segura das aulas presenciais no Brasil. O ministro Queiroga disse que o país já tem cenário seguro para o retorno dos alunos às escolas, com 80% dos professores da educação básica imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo Marcelo Queiroga, as recomendações de segurança para o retorno às aulas presenciais devem ser divulgadas na próxima semana. Nós temos o apoio da Unicef, da Organização Mundial de Saúde, e há um absoluto consenso que vacinação não é pré-requisito para o retorno às aulas. O que o Ministério da Saúde vai fazer, nós vamos criar um protocolo conjunto que será estabelecido por uma portaria interministerial, estabelecendo as regras para o retorno seguro. A decisão sobre o retorno às aulas presenciais cabe aos estados e municípios. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que o Brasil é um dos poucos países que ainda não retornaram às aulas presenciais. Segundo ele, o afastamento da escola causa muitas perdas aos alunos. As crianças estão sofrendo, a perda é acadêmica, a perda é emocional, a perda pode ser considerada até nutricional para muitas crianças de escolas públicas. Sobre a imunização de grávidas, o Ministério da Saúde informou que aquelas que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca devem tomar a segunda dose do mesmo imunizante. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, essas gestantes passarão por acompanhamento para evitar efeitos adversos. Uma nota técnica divulgada esta semana liberou todas as gestantes e mulheres com até 45 dias do pós-parto para receber a vacinação. Mas, por enquanto, a recomendação se restringe às doses da Pfizer e da Coronavac, com a apresentação de uma prescrição médica individualizada. O Ministério não identificou problemas de segurança relativos a esses produtos e entendeu que o benefício da vacinação para as gestantes supera os riscos, como explica o secretário da Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara. A pandemia afetou principalmente com a nova variante as grávidas, tanto que a letalidade em grávida está mais ou menos no Brasil de 10% e, na população geral, menor que 2%. Então, quando a gente avalia o custo-benefício, não há nenhuma discussão de que é muito favorável o uso da vacina nas grávidas de forma geral. De acordo com o Ministério da Saúde, das 3 milhões de gestantes que existem no Brasil, cerca de 500 mil foram imunizadas por terem comorbidades. O restante do grupo começou a se vacinar. A psicóloga cearense Lívia Romeiro tomou a primeira dose quando completou 12 semanas de gestação. Não tive receio algum em me vacinar nesse período. O meu medo maior sempre foi em contrair o vírus enquanto estava grávida. Então, eu estou muito feliz e aguardando ansiosamente a segunda dose. De acordo com o Ministério da Saúde, a decisão de interromper o uso da AstraZeneca para grávidas ocorreu para uma maior investigação de um caso de trombose no Rio de Janeiro. Reportagem Cleide Lopes